15 minutos depois de ter começado o jogo, continuam a chegar e muitos adeptos ao São Luís. Lá está Pedro Henrique, jogador do qual falávamos há pouco, agora mete o pé o Paulo Bernardo, bola ainda ali dada por Rafael Rodrigues, já se aviantou, lateral esquerdo, é o capitão também de equipa, aqui não é o... era o Henrique Pereira, aliás, estava ainda mais atrasado o Rafael Rodrigues, que é o capitão de equipa do Benfica B, cruzamento do Gerson e golo! Henrique Araújo empata, cruzamento para o sítio certo ali, arrancado a partir do lado direito do ataque encarnado por Gerson de Sousa e depois lá estava Henrique Araújo a facturar para o Benfica B. Falávamos dele e cá está a influência e a decisão de Henrique Araújo decisivo a colocar o Benfica B novamente na igualdade no marcador, é um grande cruzamento de Gerson de Sousa do Algarvio, que está do lado do Benfica B e depois Henrique Araújo a cabecear para dentro da baliza, balde gelado aqui no São Luís. Uma excelente jogada do Benfica, onde conseguiu sair muito bem da pressão e fazer aqui uma jogada bastante bem desenhada.